E aí galera, tudo bem com vocês? Thiago na área Beleza, estou aqui com o Mata Mata Parkour fazendo um jogo aleatório E é isso aí galerinha, vamos continuar aqui o Mata Mata Parkour É isso aí galera, é o Mata Mata em equipe Eu pensei que era Parkour É Mata Mata em equipe galera Mata 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 Depois vocês falam que eu sou ruim né? Nem usando hacker eu estou Por isso eu falo, vocês tem que ver antes de chamar os outros de ruim Que hacker o que? Nem hacker eu estou usando Se eu estivesse usando hacker você não teria me matado seu burro Filha da puta Ai lindo, quero que a capela Não pode com bomba não viu? Aí não fode né véi Com bomba? Você está fudido Ah não, com RPG véi, vai se fuder com RPG É Não, o minigã não pode não véi, minigã não pode não véi, isso é louco Aí já é trapaço Não pode bomba porra Caralho velho, surdo, cacete Mundo do caralho Falei que não pode Tirar o que véi Boa Boa Peraí Seu cara bugou aí véi Seu cara está bugando aí véi Do nada ele apareceu na minha frente Eu que estou lagado Eu que estou lagado, sei Eu que estou lagado, tá bom Eu que estou lagado Eu que estou lagado Tá bom então, sabe show Oi Tô pronto Agora tu vai falar que eu estou lagado também Ah vai, pior que vai Puta que pareio mano, eu esqueci de Ah mano, eu esqueci de fazer um negócio Boa Estou indo bem até Como assim Eu não estou de metralhadora Não, é sério Eu não estou de metralhadora Eu estou de fuzil Ah, você não estava matando? Eu não estou de metralhadora Não, peraí Deixa eu te falar gente Essa foi cagada mesmo Não foi lagado véi Isso é louco Oi, minha internet está muito ruim Isso é louco, é sério Também a minha internet está muito ruim Mano Se eu estou lagado Desculpa aí véi Mas eu não sei se minha internet está ruim Mas para mim eu não estou lagado E sobre a cerca foi lagada mesmo É porque eu estou com colete E sobre a cerca foi lagado mesmo Eu buguei Vocês falam Por tudo vocês falam que está lagado Só porque os caras se vestem Está lagado Está lagado Vocês nem sabem véi Puta Você está lagado Mano, esse cara está lagado E aí Você está lagado Beleza Mas vou matar quem? Qual é o nome? Chiva, tá bom Mas vocês também tem que respeitar quando a gente pedir Né? Ah, também dois contra um não ajuda, né? E quem é o cara da minha equipe? Que nunca tá aqui comigo Não, sim, mas quando precisar, né? Sempre ajuda Não, sim O que é isso? Puxa. Puxa. Puta que pariu. Você está com fuzil aí, hein, véi? Puta que pariu, mano. Cadê o cara da minha equipe, viu, menino? Caralho, menino. Cadê o cara da minha equipe? Não parece. Galera, esse vídeo vai ser postado um pouco mais louco. Vai ser foda. Vai ser foda. Nossa, eu te matei e você me matou, véi. Acabou. Porra, velho. Ganhamos. É isso aí, galerinha. Muito obrigada por assistir. Dê seu like. Maroto. Beleza? É isso aí, galerinha. Muito obrigada por assistir. E falou!